Fala pessoal, tudo bem? André Paiva aqui, para quem não me conhece, mais um vídeo para o nosso canal do pescador e eu vim aqui comprovar para vocês que a massa P40 e a massa P6000 funciona isso aqui eu ensino lá no vídeo para colocar no chumbado, pescaria de curimba, tilapia aqui eu trouxe ele em pedaços, eu coloquei água, deixei secar e vou jogar na água aqui para poder atrair este lado, beleza? então eu vou mostrando para vocês aí pessoal, isso aqui é a massa P40, acabei de fazer aqui é uma massa muito boa para pescaria de tilapia, curimba, pacu, é muito boa piau é uma massa muito boa, tem vários ingredientes nessa massa, tem sangue de boi tem um monte de coisa, quem quiser comprar ela tem no site lá do canal do pescador e eu vou pescar aqui e vou mostrar para vocês aí eu trouxe varas de mão, só que a água está muito clara, então varas de mão assim é muito perto e o peixe acaba assustando o peixe, o peixe fica mais arisco aí eu trouxe uma carretilha também para poder arremessar mais longe porque às vezes elas ficam mais longe e com a carretilha arremessando mais longe você consegue pescar, o lugar é esse aqui aqui é um lago, é um lago feito pelo rio aí passa o rio aí, tem que focar vamos lá, vou montar aqui e vou mostrar para vocês vamos ver se vai dar algum resultado, beleza? filma aí vou falar para vocês, aqui é o sisteminho que eu estou usando chumbo, um chicotinho com anzol embaixo e um anzol em cima com chicotinho, mais ou menos uns 40 centímetros de distância do chumbo eu gosto de pescar assim, porque aí você tem duas opções fundo ou um pouco mais para cima porque a gente pode predominar em ver a água vamos lá e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Beleza? Então está a tilápia aqui. Vamos soltar ela. Vamos soltar o bichinho para crescer. Vamos soltar o bichinho para crescer. Vamos soltar o bichinho. Vamos soltar o bichinho. Gente, a tilápia é bonita. Vamos soltar o bichinho. 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 Perder ela. Eeeh bichão. Olha que coisa linda. Coisa linda gente. Vamos soltar ela. Vamos tirar um anzol aqui. Vou soltar a bicha gente. Vou soltar do lado de cá aqui que é melhor. Tchau. 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 Tchau.